Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês, dessa vez a gente vai continuar aqueles vídeos de waywatch, mano Aqueles vídeos que você fica bugado, aqueles vídeos que você não entende nada, mano Mas ó, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês se inscrevam no canal, ativam o sininho aqui embaixo e deixam like, tá? Pra vocês estarem notando, tipo, a gente tá com uma voz meio estranha, mano Pois é, véi Eu estou um pouquinho com dor de garganta, mas não se preocupem que não é nada demais Vocês podem ouvir um pouco a minha voz meio estranha, mas não se preocupem que já está melhorando Beleza? Galera, vamos começar, 3, 2, 1 Não tem please subscribes, mas please subscrib Nelson, beleza? Bora que bora Ó, lá vai, mano Cara, aqui não é o Zezinho É o nosso queridíssimo amigo Not safe, cara Só dele chegar perto Só dele chegar perto, mano Como assim, véi? Ok Ok, quem sou eu pra dizer o contrário, mano? Quem sou eu pra dizer que isso não existe no Minecraft, cara? É claro que existe Quem nunca fez isso no Minecraft, mano? Eu faço toda hora Toda hora eu faço isso no Minecraft, mano Tá, cara Ah É fazer o redemoinho, mano Não, isso é mentira Isso é mentira Isso é mentira Isso é mentira É óbvio que é mentira, né, mano Olha isso Não teria nem como isso existir, cara Não teria nem como isso existir no Minecraft, mano Não Tá, Zezinho, agora Essa aí passou dos limites, mano Mas ok Eu vou recompensar você ainda Vai Ah Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a luz Aí, boa Tá Pegou o barquinho dele Tranquilo E agora? O que vai acontecer aí, mano? Tá Esse é amigo do Not Safe, cara Esse é amigo do Not Safe, mano Não, ele não vai pegar o cavalo Ele não vai Ele vai Mano Por que não Andar Andar em cima da água, mano Do oceano Por que não Todo mundo pensando que ele ia cair Todo mundo pensando que ele ia, sei lá, mano Ele Não, eu vou andar em cima da água Com o meu cavalo branco Lindo de bonito Na verdade, o cavalo é marrom, né, mano O que é isso, velho? Pra que é isso tudo? Procurando netherite, mano Mas tá procurando errado Não é assim que eu procurando netherite, mano Eu tô indo pra baixo Eu tô em choque Mano Não existe Num mundo Um espaço de inventário Que caiba tanta coisa assim, velho Não existe Mano Não acaba Não acaba, cara É infinito isso, velho Como é que pode o negócio desistir? Ok Ok Bora pro próximo Bora pro próximo Ah Hum Oh Tá 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 Isso é estranho Ok Que isso Eu ia falar zumbi, mano Que isso, Enderman Olha lá o que você vai fazer com esse Com esse village aí, mano Olha lá, mano De vez em quando eu vou mutar enquanto eu tô tossindo, mano Pra vocês não ouvirem, tá bom? Ah não Not safe Ah não, mano A única coisa que ele tinha que fazer era destruir esse negócio, mano Do Silverfish ele não destruiu, cara O Zezinho destrói O not safe não, mano Não gostei do not safe, cara Não destruiu o negócio Ah, é portal do nether, é verdade, né, mano? Eu nem tinha reparado se ele não tivesse focado ali, mano Tô tão doido que eu nem tinha reparado nisso Ahn Tá, colocando tocha Ahn Que isso Zumbi, você vai deslumir, mano E é rapidão, véi Mano, ele não consegue fugir Não consegue nem bater nele direito, mano Ele ficou dando volta toda hora Tá Também tem uma farm de galinhas lá na minha semana das lives, cara Também tenho, também tenho E eu nem uso ela tanto Peraí É impressão minha Ou acabou de nascer uma vaca Quando ele jogou Alguém me explica Quais são as chances, mano Agora eu quero que vocês testem no Mr. Binding Crash, velho Pega um monte de ovos E vai testando Uma hora vai aparecer, galera Tenho certeza Uma hora vai aparecer, mano Faz isso, faz isso Se você passar mais de uma Parece que depois de três horas Que você seleciona, ela aparece Final triste, véi Final péssimo, né, cara? O que que é isso? Essa música do Minecraft é muito triste, véi Muito chatinha O que ele tá fazendo? Ok Ok, Shooker Box Cadê o baú? Pra onde foi o baú, mano? Ok, ok Pra onde foi esse baú? A gente não sabe Mas, ó Relaxa que tem mais um aqui do Not Safe, cara Ele com esse amigo dele, mano Nossa, tem... Nossa, mano Esse amigo dele Esse amigo dele só traz... Só leva o Not Safe Pro mau caminho, mano Só Tem outro jeito Zubizão Normal, né, mano? Quem nunca? Quem nunca? Tá Hum Ok Tira o trilho Ah, o amigo dele Tá vindo Oh Você queria trollar o seu amigo? Hum Bilanda Pove Você queria Enganar o amigo do Zezinho Mas Esqueceu que era amigo Do Not Safe, cara Tem que lembrar Que o amigo do Not Safe É completamente bugado, mano Ele faz coisas Que pessoas normais De Minecraft Não conseguiriam fazer Tipo isso, mano Mano É uma coisa Mais sem sentido Que a outra, velho Não faz sentido, mano Rolup Rolup Tá Hum 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 Ele é amigo dele, cara Lá vai, ó Ó Ó Vai ser o amigo dele Fazer alguma coisa estranha, mano Ó É craftar o bloco Sabia, velho Sabia, mano Não me engana mais, não Não me engana mais, velho Não me engana mais, mano Ele faz o barulhinho do porco GG E é isso, mano E come a carne mesmo Aí você vai querer duvidar Das habilidades do amigo do Not Safe, cara Eu não duvidaria Eu não duvido, na verdade Nunca, mano Se ele fala que 1 mais 1 é 35 Eu vou continuar afirmando que 1 mais 1 é 35, cara Acabou Ó, lá vai, ó De novo, ó Ok Pegou o bloco Tá Fez uma cama Ok Fez uma cama vermelha, amigo dele Ah, tá Ah, tá Ah, tá Gravidade pra quê, né, mano? Gravidade não existe, mano Na verdade, no Minecraft Gravidade realmente não existe, mano Você consegue flutuar blocos Então Será que faz sentido ou não faz, mano? Hum Hum Não sei Até onde chega A lógica do Minecraft, mano? Tá aí uma perguntinha boa, velho Até onde chega A lógica Nossa Coitado, cara Finalzinho Infeliz, mano Pra ele Tá Ah Abriu a porta Colocou ouro Ah Ok Maçã dourada Tranquilo Colocou dentro da sacola Ok Calma Como comer Todas as maçãs douradas Ao mesmo tempo, galera Será que isso realmente funciona, cara? Ou será que não? Tá uma questãozinha pra vocês responderem também, cara Será que isso realmente funcionaria no Minecraft? Eu acho que não É muito estranho pra funcionar no Minecraft, cara Ó Diamante Hum Ok Mais diamante Isso, garoto Esperto ele, hein Não pode cavar pra baixo Uxi Uxi É como se fosse netherite, cara Tá demorando demais Oh, netherite não É como se fosse bad rock, mano É como se estivesse querendo quebrar bad rock Tá, o amigo dele tá subindo O que que ele vai fazer, cara? O que que ele vai fazer, mano? Vou pular 3, 2, 1 E Cadê o amigo dele, véi? Cadê o amigo dele, mano? Pra onde ele foi? Todos nós queremos saber isso, mano Todos nós Todos nós Tá, e agora? Ok Hum, baú escondido Com as melhores E melhores Itens Do Minecraft Tá, vai encantar As armaduras dele, tá? E ferramentas Fazer um upgrade Básico Isso seria legal Isso seria legal Mas não faz nenhum sentido Mas seria totalmente roubado, véi Imagina Você Com um bloco Um bloco de netherite Tem o que? 9 netherite, mano Não valeria sentido Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho, beleza? Um beijo Um cheiro Fica com Deus E até a próxima Fui